Abertura Abertura Liga Bnia Glória a Deus O Viel Hino Então você tem referência Na Casa doier Vão acertando o ligado E eu profetizo um milagre na vida de vocês Igreja, ofertando o ligado Dando glória a Deus, Jesus está aqui Fica ligado Arruma o violão aqui pra ele Se você não cantar aqui pra Jesus Eu vou meter essa bilha na tua cabeça E você vai se converter aqui de verdade hoje Dá glória a Deus, Jesus está aqui Vem cá Você sabe tocar? Aqui nós não cantamos certamente nem pagode Aqui nós cantamos pra Jesus Se você não cantar pra Jesus aqui E se ele pega através de você cantar Você vai se empregando de outro jeito Eita Deus, aleluia Dá, 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 dá aqui Liga aqui Dá aqui meu sonho aqui Vai ter os crentes ligados Vai ter os crentes ligados Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá o samba. Se você quer estar samba aqui, você vai me dar samba. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! 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 Jovem sonhador Glória a Deus! Sem inspiração para viver Glória a Deus! Pobre pecador Glória a Deus! Que pensava em morrer Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Realidade batia em sua porta, dizia que era o fim, desilusão e tristeza chegaram tão fortes querendo consumir. Tendo muita dor, no seu peito sofrer, sempre lutador, mas conformado a perder. Os teus sonhos estavam acabados, não encontrava luz. Mais uma nova história foi escrita por Jesus. E Ele vai mudar a sua realidade, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Com Ele você pode ter fé e esperança, pois na tua história vai trazer mudança. Você vai até o fim porque Ele te sustenta, Ele é o pão que te alimenta. E Jesus vai mudar a sua realidade, e Ele vai mudar a sua realidade. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Com Ele você pode ter fé e esperança. Com Ele você pode ter fé e esperança. Com Ele você pode ter fé e esperança, pois na tua história vai trazer mudança. Jesus vai mudar uma realidade Ele vai mudar a sua realidade Ele é caminho, a fim e a verdade Com Ele você é meu Pois na tua história vai trazer mudança Você vai até o fim porque Ele te sustenta Ele é um plano de janela Jesus vai mudar E eu te veria quando ninguém viu Eu sentia o que você sentia Você venceu o último leão Eu vou nascer no meu coração Vou mostrar que eu te escolhi O gigante vai ter que cair Filho, chegou a sua hora Quando me fosse da tua vitória Eu te veria quando ninguém viu Eu sentia o que você sentiu Você que sou o ursino O meu Deus do céu Tu é que escolhi no meu coração Vou mostrar que eu te escolhi O gigante acabou de cair 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 Eu te queria... Eu vou dançar você. Eu sei que o melhor ia falar aqui. Eu te queria... Eu te queria... Eu te quero... Você vai ser um anjo de mim Tu achou que o meu coração Eu vou mostrar que eu te gostei Liberdade acaba de sair E me derrubou a glória O universo da tua vitória Eu te vi, minha cor, meu e quem viu Eu senti o que você sentiu Você tem seu o oceano Tu é seguro do meu coração Eu vou mostrar que eu te escondi Hoje que a noite vai ter que sair Que chegou o sol Eu vou mostrar que eu não me perdi Eu vou mostrar que eu não me perdi Eu te vi, minha cor, meu e quem você não me perdi Sabe o que eu fiz tudo isso aqui hoje? É que você é costumoso ouvir o culto Colocar a bíblia de baixo do braço Esquecer de pintar o seu lado é o que você é o 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 É confronto mesmo, olha o trabalho Olha a bacheira Olha a bacheira A igreja que evangeliza aqui hoje Toma a cala, sem uma toma a cala Por favor, é para a cala Toma a fuga e escuta Por favor, é para a cala Isso Eu sentia quando te sentiu Eu senti o que você sentiu Você penseu um anseleão Tu é seu amigo no meu coração Você me graça hoje E ele já mudou a tua realidade Ele é o caminho, a vida e a verdade Com ele você tem esperança Pois a tua história vai trazer mudança Você vai até aqui porque não tinha certeza Ele é o pai, o homem E te alimentar Jesus vai mudar Ele é o pai Eu vou te conhecer Eu quero te conhecer A parte de nós é pra ele Vira pra alguém e diga assim Quantas vezes você perde o melhor de Deus Por julgar a pessoa que tá do seu lado Ninguém dá nada, mas só luta Que tem de Deus aqui Muita gente sendo levantada aqui essa noite Obrigado por você ser uma bênção Eu profetizo que aonde você passar Porcas do céu serão abertas Eu profetizo que aonde você não chegar A sua voz vai chegar E Jesus vai libertar Vai transformar através do que ele tá dando na tua mão E eu profetizo que aquilo que o homem não assinou Não assinou Porque Deus não quer você na mão de ninguém Porque você é um pássaro pra ser tudo Porque o que Deus tem pra você É uma bênção recalcada Sacudida E transportar-te Aplaudi a Jesus Pela vida dele Aplausos Ai, eu tô sentindo Deus aqui Ainda precisa estar de pé Tá aqui minha amiga Aplausos Aplausos Aplausos